Olha... Os caras são brabos, hein? Olha só! Um lado pro outro... Ah, nossa! Olha só! Aí sim, pra quem é fã de Power Move e salto, você vai assistir o vídeo certo! Olha só! Travou! Travou de lado! Eita! Zona vs Zona aí, ó! Esse campeonato é organizado pelo B-Boy Careca, galera! É um dos primeiros campeonatos organizados aí! Nesse formato, né, de Zona vs Zona! Tão de cara pra ver esse react pra vocês e bora ver aqui, ó! Bora assistir o Zona! Eita, mano! Eita, mano! Os caras não estão com essa atração, né? Fala! Tchau! 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 Tchau, tchau! Toma! Toma aí, mano, caralho. Toma aí, mano, caralho. Toma aí, mano, caralho, caralho. Toma aí, caralho, 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 caralho. Toma aí, caralho, caralho, caralho. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? O que é?